Eu gosto do meio-dia E no meio do meu cenário de amor O luque é um aceso para o corpo escalar Te amassado embaixo de um batom Com o cerveja me rola na parede E um abelho de cor e tudo a balançar No cantinho da camurrada, no ar veio o meu nome O cheiro de amor e de perfume, pelo ar No ar de estrela, no ar de sapato, terra Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho, o avó de caçador Em tentação, minha pareira me beijando com a abelha A lua amava minha perna, a pranchinha da pê Fotografando no cenário de amor No ar de estrela, no ar de sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho, o avó de caçador Que tentação, minha pareira me beijando com a abelha A lua amava minha perna, a pranchinha da pê Fotografando no cenário de amor A lua amava minha perna, a pranchinha da pê A lua amava minha perna, a pranchinha da pê